Música Feliz Natal! Feliz Natal! Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek, o programa mais natalino das madrugadas brasileiras. E como vocês podem perceber hoje, pelos nossos figurinos, hoje vai ser o puro creme da celebração nesse programa. Sim! Eu particularmente amo Natal. Eu também. E lá em casa, Clay, a gente tem uma tradução que a partir do dia 1º de dezembro, a gente começa a ver um filme de Natal por dia até dia 25. Sabia dessa, Jessica? Eu adoro essa ideia. Eu tentei fazer isso comigo, mas eu não conheço muitos filmes de Natal. Infelizmente, aí a temática a gente abusa. A gente vai indo pra um lado, vai pro outro. E eu acho que é por isso que a gente devia realmente hoje fazer essa lembrança e indicações até pra vocês de filmes natalinos. Ou talvez um pouquinho natalinos, quase isso. Temática natalina, né, Ritterman? Totalmente natalino. Totalmente. Totalmente natalino. Todos aqui são totalmente natalinos. Pra assistir Comendo Piru. O meu é? O meu é mais ou menos. O meu é. Não, mas tem que assistir Comendo Piru. Vocês vão assistir um filminho Comendo Piruzinho? Não, não, não. Piru não. Não, piru não. Tô de boa do piru. Tá de boa? Eu como. Uma carninha, aquela maionese com maçã. Não é com maçã, não é? Uma maçã, credo. Uma maçã, credo. Ninguém falou uma maçã aqui. Uma maçã. Maionese com maçã. Eu tô curiosa pra saber quais são os filmes de vocês. Ritterman, por favor. Qual que é o seu filme de Natal? Qual que é a sua indicação? Viajamos pra 1984. Caramba. Golaio. Golaio é de 1984, mano. Não sei se vocês sabem. Eu, por favor, cortem esse rapaz enquanto eu falo. O meu filme é Gremlins. O diretor é Joe Dante. Quase que o filme é João Dante. João Dante. Tá lá, o grande João Dante. João Dante. É um filme basicamente natalido, que tem umas criaturinhas muito fofinhas. Mas, basicamente, um garoto recebe um mogwai, que é um bichinho fofinho, assim, de presente. Presente de Natal ali. Eu não lembro disso. Só que ele recebe ele com algumas instruções, que é não dar comida depois da meia-noite e não deixar ele se molhar. Dica, se seu vovozinho ou se alguém te der umas instruções e uma criatura estranha, siga, por favor. Senão você vai causar uma tragédia na cidade. O que acontece é que o gizmo, que é esse mogwai, acaba se molhando e nascem outros. E aí, como eles são Gremlins, são pentelinhos, eles acabam desconectando o relógio ali. E a hora acaba não passando. E eles enganam o protagonista que acaba dando comida pra eles depois da meia-noite. E aí, vocês imaginam, vendo aquela grande bagunça com um monte de Gremlins solto pela cidade. É um filme super divertido, um filme de superação do gizmo. Eu diria que é um filme sobre como a gente é incapaz de seguir instruções. Exatamente. Eu não lembrava que era um filme de Natal, você acredita? Eu não lembrava que ele ganhava esse bichinho no Natal. Porque o gizmo hoje é quase um desconhecido pra galera mais nova, né? Ah, então... Ele é o baby Yoda da geração passada, hein? De duas gerações, eu acho, ainda. É da minha geração, quase. Tem a cena clássica do gizmo colocando a faixinha do ramo no Gremlins 2. No Gremlins 2, é. A faixinha do ramo fazendo o arc e flecha com o clip. Ah, o arc e flecha é tão bonitinho. E o jogo do Nintendinho, o Gremlins 2, se vocês não tiveram a chance de jogar, joguem quando vocês puderem, que é maravilhoso. É. O Gremlins 2 é sensacional. É cheio de easter egg, referência, a Batman, com as fantasmas, um monte de coisa, cara. É muito da hora. Ele é assustador, né? O começo do primeiro Gremlins. Eu acho que o segundo também se passa no Natal também, porque o moleque vai trabalhar no Natal, ele já tá adulto. E aí... E o segundo é todo numa... Num prédio onde o moleque trabalha. Num prédio de TV. É. O segundo é que tem a noiva? É. Tá. Caramba. Aquilo é maravilhoso. Agora eu entreguei a minha idade, né? Vamos lá, quem que é o próximo? Sou eu. A minha vai ser meio roubada, porque eu vou indicar o Era Uma Vez, um Deadpool, que é, na verdade, o Deadpool 2. Só que com o Wade Wilson, né, que é o Deadpool, o Ryan Reynolds, ele sequestra o ator, o Fred Savage, que era o protagonista, o Kevin, do Anos Incríveis, né, amarra ele numa cama lá, e aí ele vai contar a história do Deadpool 2, pelo ponto de vista dele, sem os palavrões, omitindo todos os palavrões e as cenas... Ah, eu lembro disso! É, e as cenas mais pesadas, e aí ele vai contando pra ele como se fosse um conto natalino, né, dele enfrentando um soldado querido do futuro, enfrentando um fanático, e aí você tem basicamente o Deadpool 2, só que com intervenções que vão... Uma versão leve. Mas tem uma parte, por exemplo, a parte como ele vence o fanático é meio cortada, porque não sei se vocês lembram como é que ele vence o fanático no 2. Eu não tô lembrando. Depois eu te conto. Ok. E aí ele tira os palavrões, porque tem muito palavrão durante o filme todo, né, o Deadpool é 18+, né, então tem que ter muita censura, e aí você tem ele contando como se fosse realmente um filme de natal, assim, como se fosse ele o protagonista, fosse ser herói, e aí sim é uma história de superação, não, e aí a esposa do cara morreu, e não sei o que, que é lá, que é toda uma história de amor, e começa a tocar lá o Take of Me, do cara, é versão acústica, que é mais, é mais, ele não é uma música mais dançante, né, ele é mais pausado, arrastado, é. Cara, é sensacional, de verdade, assim, você chegou a Deadpool, e você não assistiu essa versão, inclusive ela chegou a passar nos cinemas também, Passou, passou, é verdade. Passaram lá nos cinemas pra ver de novo, é quase um outro filme, assim, você já assistiu, é claro que você assiste lá, é o Deadpool 2, não tem como fugir muito disso, só que as intervenções que o Ryan Reynolds faz ali no meio, são sensacionais. São todas inéditas, né, ele com o Fred Savage ali, trocando ideia, e ele explicando, é, eu acho a ideia muito boa, que é um esquema, cara, não tem nada, acho que no entretenimento foi mais fácil de ganhar dinheiro do que isso aí. É sensacional, cara. Esse vai vem de quebrar a quarta parede, gente, eu acho que já o Ryan Reynolds virou o Deadpool, assim mesmo, pra mim, em outras obras, né. Em todos os filmes, ele não consegue desligar uma Deadpool. Ele não é mais outro personagem. É igual The Rock sendo The Rock. É igual The Rock, igual Vin Diesel, que é o Toretto 100% do tempo. Ai, que tristeza, mas ao mesmo tempo, eu, é, família, mas eu gosto do Ryan Reynolds sendo piadista, acho que funciona pra ele. E você, tá? Eu? É. Olha, é o contrário desses dois filmes, que parece que Natal é um pano de fundo, assim, só pra, porque tá ali. Do Deadpool, eu diria que não. O meu é, de fato, um filme de Natal. Qual é o seu? Duro de matar. A minha indicação é Klaus. Klaus foi uma animação que a Netflix lançou, que ela, inclusive, concorreu ao Oscar. Olha. Infelizmente, no Oscar de 2020, como melhor animação, ela perdeu pro Toy Story 4. Assim, eu fiquei muito contrariada com esse resultado. Contra a mim, é. O Pixar, não. É porque, assim, Toy Story é incrível, ok. Só que a Pixar não trouxe nada muito de novo pro Toy Story. Teve umas texturas melhoradas. Agora, o Klaus, um jeito de animação muito diferenciado. Ele é quase que um 3D, meio 2D. Aquele tipo de pintura, eu acho lindo. Então, o que é o Klaus? O Klaus, ele conta a história de um carteiro. O Jasper, ele é a pessoa mais mimada, riquinha, egoísta do mundo. E o pai dele resolve dar uma lição nele. E manda ele, fala assim, olha, você vai poder voltar pra casa na sua mordomia? Se você entregar, me foge o número, mas, sei lá, 10 mil cartas, 100 mil cartas. E ele manda pra um lugar completamente, como eu posso dizer, bagunçado. Negócio meio Romeo e Julieta, uma família contra outra, o pessoal se odeia, todo mundo fica se batendo o tempo inteiro. E aí, ele encontra um velhinho que faz brinquedos. Ah, que bonitinho. E aí, eles resolvem levar um pouco de alegria pras crianças ali daquela ilha. E meio que é feita a lenda do Papai Noel. Porque as crianças começam, olha, se você escrever numa carta, ele traz pra você o presente que você quer e vai ganhar brinquedo. É tipo a origem da lenda? Nessa versão com vista do carteiro. Eu pensei que o Klaus fosse aquele Papai Noel bombado. Acho que também tem um Klaus bombado, mas... Tem um Klaus que é o Papai Noel bombado. É, porque Klaus é o Nicolau, mas Klaus é o Santa Claus. Eu acho que é a lenda dos defensores, não é? Não, não. Tem o Papai Noel, tem o Coelho da Páscoa, todos são meio bombados. Além dos guardiões da Coruja. Agora eu não lembro, gente, mas Klaus é diferente. É que eu me lembro de ter um Klaus de um Papai Noel bombado e chamava Klaus, mas enfim. Delírios do Reiter Man. Não, mas é lindo esse filme, gente. De verdade, é uma animação muito bem feita e eles pegam umas minúcias assim pra mostrar o que veio da lenda do Papai Noel. Claro, não é. Não é aquilo, né? Não é exatamente a origem, não é por vista do carteiro, né? Mas é muito bom o filme, eu recomendo, ele tá no Netflix. Ah, boa. Aí é fácil de ver. O meu é um clássico conto natalino, que conta a história de um policial de Nova York que viaja até o outro lado dos Estados Unidos pra reencontrar e, quer dizer, pra tentar reconquistar o amor da vida dele. Inclusive, passar mais tempo com a filha, né? Porque como ele mora em Nova York e a família tá em Los Angeles, ele acaba não tendo esse tempo. E ele tem muito medo de avião, só que quando ele chega pra visitar a moça, o prédio onde ela tá foi sequestrado e ele precisa impedir esse sequestro. Tô falando de Duro de Matar, óbvio, né? Aliás, eu não sei desde quando as pessoas começaram a falar que o Duro de Matar é filme natalino. Apesar de ser desde sempre, mas tem um momento na história aí que as pessoas começaram a falar. Eu acho que é muito popularizado também por conta do Brooklyn Nine-Nine. Ah, é, porque o amor da vida do Peralta era o Nakatom do Plaza lá. Era o Nakatom do Plaza, era o filme, era o Reginaldo Johnson, que quando ele aparece no filme, eu falo, ah, meu Deus, olha lá, ele novinho, tá ligado? Eu lembrei dele, mas enfim. Aí era o personagem do Bruce Willis lá também, né? Ele queria ser o personagem do Bruce Willis, né, cara? Ah, sim, é. O John McClane. O John McClane. O John McClane. Ele queria ser o John McClane. Queria, situação de sequestro, são praticamente situações de John McClane. Cara, tem um negócio que normalmente as pessoas acabam lembrando mais, um pouquinho mais pra frente, que é o fato do vilão ser o Alan Rickman. É, o Professor Snape. O Alan Rickman aqui. No auge ali do... Ele ainda não era o ator consagrado que ele se tornou em Hollywood, mas ele, cara, ele era um mega vilão. Ele era incrível. Incrível, incrível. Ah, tadinho do Alan Rickman. Que descobriu que gosta de um filme que tem um personagem do Harry Potter aí, ó. Lembra do Marvin, então, se você não quer lembrar do Snape. Lembra do Metatron. Alan Rickman foi o Metatron, foi a voz de Deus de um filme chamado Dogman. Não sei se você lembra disso. Não, não me importo com o Dogman. É, sensacional. É, mas eu tô começando a achar que esse programa tá tendo uma concorrência entre Harry Potter e Dragon Ball aqui, pra ver quem, quantas vezes falam mais. Todo programa agora fala de Harry Potter. É aquela Rickman, é difícil. É que ela vê que você falou, é Dragon Ball. Tá, né? Nossa, faz tempo que eu não ouvia isso aí, Clay. Tava sentindo falta. Olha, tá vendo? A gente não consegue mais passar um programa sem falar Dragon Ball. Não dá, né? A Thaís fala sempre. Eu falo sempre. Eu falo sempre. Ela sempre me chama. Mas, ó, Adoro de Matar um filmão, pra você assistir na ceia. E depois da ceia, e quando você quiser. Durante a ceia. Durante. Aí já emenda no segundo, que também é bem legal. Com peru. No segundo. O terceiro é mais ou menos. Não, o terceiro é melhor do que o segundo, eu acho. Tô com peru na boca. E salada de batata. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui é o programa de Natal, galera. É, a gente não pode falar essas coisas no programa de Natal. Gente, então, olha. Indicações de Natal aqui pra vocês. Tem pra todos os gostos, tá? No caso, o meu é filme de Natal mesmo. O meu também. Em que eu sempre tem presente de Natal. Tá bom. Tá bom. Qualquer filme que tenha árvore de Natal é filme de Natal. É. Entendi. Se ela estiver montada, sim. Que filme de Natal? Se tiver montada, sim. Se não estiver montada, não. Meu Deus, gente. As duas críticas dos filmes de Natal. Chega de loucura. Vocês fiquem agora com Dragon Ball. Super com Dragon Ball. E a gente já volta pra falar do Natal, mas no Japão. Tão a fim de saber? Fica aí, que a gente já volta.